Há muito tempo, numa galáxia muito distante. Sangue de Cristo em poder. Vem cá, tu viesse correndo, foi? Chega a estar bufando. Acho que você tá confundindo os filmes aqui. Tá certo. Foi nessa galáxia mesmo. Ei, mãe, me empresta 50. Tu tá pensando que dinheiro dá em mato, menino? Hoje assim é, me dê conta da jarra, meu filho. Então, onde é que tá, não, mãe? Juntos os dois, dê um abraço que eu não tô criando um cangaceiro. Único zavão que eu tenho. Eu não tô criando. Gola o choro. Lucicrade não aguentava mais a vida na terra. Eu não aguento mais! Você já conhece a Lucicrade. Eu vou criando. Mas agora ela vai ser uma estrela internacional. Estamos transmitindo os competidores do treinamento que levará o primeiro homem para a mar. Do you speak English? Pai, eu vou explicar. É uma coisa bem clara aqui pro senhor. Ou melhor... Eita! Universal. O téssimo bucho dela é uma lombriga! A mulher pariu, Pokémon! Apenas um de vocês embarcará e escreverá o seu nome na história. Ai, que eu já me imagino todas as capas de revista. Foi já eu, minha filha. Tô doida pra ser esquecida. Tá tudo lembrando de mim. O Serasa, SPC. Tarefas simples e corriqueiras aqui na terra, como ir ao banheiro, por exemplo, não são tão fáceis no espaço. É muita ciência. É muito importante vocês saberem que existe um processo pra ingestão desse tipo de comida no ambiente espacial. Achei, parou, foi? Na hora que eu tava gostando. Uma comédia que conquistou seu espaço. Carra a boca comigo. É, não fui? Como um bolinho de rodo também? Quer dizer, seu lugar no espaço. Eu tô morrendo só das delas. Isso é um fuxico tão grande. Mas fique tranquilo que eu vou contar essa história todinha. Lucicrade vai pra Marte. Brasil, se prepara que o Lucicrade tá chegando. Jogo da lei é Deus no comando. Breve nos cinemas. Breve nos cinemas.